Aí alguém disse assim pra mim, em um dos comentários, então eu vou responder. Já está desvirtuando o objetivo do canal. O canal deveria falar mais sobre o testemunho de Jeová e quase o parecido. Gente, olha, uma coisa que eu tenho, assim, deixa eu tentar colocar as palavras bem colocadas pra não ofender ninguém. Porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Às vezes nós, já vou colocar nós, porque eu também já estive lá. Nós que passamos pela organização das testemunhas de Jeová, às vezes saímos e continuamos com a mentalidade fechada. Uma vez que você sai da organização das testemunhas de Jeová, você deve ter a mentalidade um pouco mais aberta. Alguns perigos correm quem sai da organização. Primeiro, primeiro perigo que uma pessoa que sai da organização corre. Achar que todo mundo está errado, mas a organização também está errada, e ela está certa. Esse é um erro frequente em grande parte das pessoas que saem da organização das testemunhas de Jeová. O segundo erro frequente em pessoas que saem da organização das testemunhas de Jeová é não estarem abertas a conhecer os assuntos por um outro prisma. Ou seja, ele saiu da organização, ele continua compartilhando dos pensamentos da organização, mas ele também não está disposto a fazer um escrutínio do assunto através de uma outra visão. Não, ele não está disposto. Então ele passa simplesmente a criticar, que foi o que o irmão fez comigo aqui. Poxa, mas agora já está desvirtuando o canal, está falando de imortalidade. Bom, eu não estou falando nada de imortalidade ou de imortalidade. Eu só penso que tenho o direito, como professor, de colocar para você a melhor maneira de você decidir aquilo que você vai crer mediante a Bíblia. Eu penso que Jeová Deus doutou cada pessoa com uma consciência e com a capacidade de discernir o certo do errado e nos deu a Bíblia. Então eu acredito que ao falar do livro sobre imortalidade da alma, estará dando uma oportunidade para você abrir novos horizontes, conhecer novos assuntos. Isso é muito claro, gente. Quando você vai para a escola, você tem lá vários professores, vários mestres, vários doutores que colocam teorias para que você possa estudá-las. Significa isso que essas teorias, todas elas são comprovadas e são exatas? Claro que não. Você terá que tirar suas próprias conclusões. Eu vou dar um exemplo. Quando nós estudamos, por exemplo, no ginásio, no colégio, todos nós aprendemos, tivemos que estudar na grade curricular a teoria de Darwin da evolução. Agora, será que isto prova o fato de estar na grade curricular que eu tenha que adotar a teoria de Darwin? Eu adotei o criacionismo, porque eu acreditei, de acordo com a Bíblia, que a criação, tal como Gênesis nos diz, é muito mais viável do que a teoria de Darwin. Ou seja, isto é a liberdade de escolher aquilo que você vai acreditar, tendo sempre como carro-chefe a palavra de Deus, a Bíblia. Então, não caia nesses dois erros. Um terceiro erro que grande parte das testemunhas de Jeová caem é que todas as igrejas, elas estão erradas. A igreja que pede dízimo está errada. A igreja que cura está errada. A igreja que não sai no campo está errada. Perceba que todos os pensamentos são os mesmos pensamentos das testemunhas de Jeová. E isso faz com que a pessoa nunca conheça outras pessoas, nunca se socialize, nunca tenha a capacidade de discernir que existem pessoas boas fora do salão do reino. Então, esse é um outro erro. Se você está passando por ele, eu recomendo que você pare e pense um pouco. Lembre-se, nem sempre tudo aquilo que você verá em uma igreja, talvez você concorde, mas apenas respeite. Não é assim? Você não respeitou as palavras do corpo governante durante toda a sua vida? Aliás, palavras estas que eles dizem que você deve respeitar mesmo que você não as entenda? Não é assim? É exatamente isso que eu estou tentando mostrar para você. O respeito cabe em qualquer lugar. Ah, ancião, mas eu fui na igreja e eu não concordo lá, porque o pastor orou pela cura. Mas espera aí, talvez se o pastor tivesse orado pela desgraça, aí você não deveria concordar. Mas se o pastor orou pela cura, será que ele não está demonstrando amor pela pessoa? Será que não está querendo o bem da pessoa? Onde que a Bíblia condena o bem das pessoas? Então nós temos que tomar muito cuidado. Esse é um terceiro erro. Um quarto erro, frequente que uma testemunha de Jeovacai, é tentar continuar usando a tradução do Novo Mundo como Bíblia, embora ele saiba que é uma tradução completamente deturpada. Então se você ainda está nessa fase, eu lhe recomendo que compre uma versão Almeida, Revista Corrigida e Fiel, para que você possa ter um texto hebraico e grego mais próximo do texto do Antigo e do Novo Testamento. E não fique se apegando a esse tipo de situação. E por fim, mais um erro frequente que uma testemunha de Jeovacai. É se recludir, achar que não deve pesquisar mais nada, achar que Deus foi injusto com ele, porque permitiu que ele estivesse em uma organização, achar que não existe mais um caminho que leve a Deus. Então esse também é um erro frequente. A Bíblia é muito clara lá no livro de Hebreus, ela diz que nós devemos nos associar, ela diz que nós devemos, sim, ter uma congregação, não importa com quantas pessoas. Essa congregação, ela deve estar centralizada em Jesus Cristo. Eu recomendo que você pegue os nossos sermões de domingo e tire parâmetros. Quando você visitar uma igreja, tire um parâmetro para ver se os sermões que são pregados lá condizem com aquilo que nós temos pregado aqui. Talvez você encontre uma comunidade religiosa aí perto de você e que vai te ajudar. Agora é claro, se você está em Campinas, Montemor, Hortolândia e outras cidades aqui do entorno, você pode conhecer a comunidade Elim em Hortolândia. É muito legal, gente. Você que está longe, você pode vir aqui uma vez por mês, participar da ceia do Senhor com a gente, fazer parte dessa comunidade, ter um pastor sobre a sua vida, abençoando, ajudando você na palavra de Deus. Tá bom? E aqueles que estão mais perto, é um prazer estar em comunhão todos os domingos aqui em Elim de Hortolândia. Bom, eu quero lembrar você sobre o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Ancião, por que esse livro é importante? Bom, porque esse livro importante vai mostrar para você a máscara do corpo governante, essa máscara que vai caindo de vez em quando. Bom, aqui você também vai ter uma situação muito legal, porque você sabe que tudo que você aprendeu na organização são ensinamentos humanos. Tudo isso aí são ensinamentos humanos. Nada vale. Tudo ensinamento humano. E aí, pessoal, olha só que legal isso aqui. Aqui você tem todas as citações para você ler no próprio site da torre. Olha que legal. E ainda vai tirar da sua mente aquele medo de Armagedon, medo de ter saído da organização. Tudo isso nesse livro. Isso aqui, na verdade, não é bem um livro. Isso é uma enciclopédia. Esse livro é livro de cabeceira para uma pessoa que é testemunha de Jeová. Para quem saiu, então, nem se diz. Para quem é, já é livro de cabeceira. Imagina para quem não é. Tá bom? Então, assim, como que eu faço para adquirir esse livro? É muito simples. Você vai enviar a palavra... Você vai enviar a palavra verde para o WhatsApp. 19-989-905-206. Esse é o WhatsApp. Está aí, obrigado, a irmã Leila que colocou para a gente. E esse livro aqui, que é o livro O Tempo do Fim, você vai mandar a palavra azul. Por que esse livro aqui é interessante, ancião? Esse livro aqui é interessante pelo seguinte, pessoal. Esse livro aqui vai ajudar você a compreender a verdade. Vai te trazer a esperança de novo. Esse livro aqui vai ajudar você a entender o que é Armagedon. Você vai aprender que os seus parentes, que não são testemunhas de Jeová, não vão morrer no Armagedon. Você vai aprender que os seus parentes, que não são testemunhas de Jeová, serão ressuscitados no juízo final, não serão ressuscitados na entrada do milênio. Você vai aprender aqui, por exemplo, sobre tribulação. Tudo o que você imaginar, você vai ter aqui nesse livro. Então, vale muito a pena um milênio, como vai ser. Você vai perceber que é tudo diferente do que você aprendeu. Você manda para mim a palavra azul. Esse livro custa só R$ 70,00. E esse livro aqui também custa só R$ 70,00. Mas se você pedir os dois, você manda para mim a palavra verde e azul. E aí você vai receber os dois por apenas R$ 130,00. Porque aí existe uma economia no frete. Vale muito a pena, pessoal. Não perde tempo. Aproveite e mande já a palavra verde para o livro Proclamadores ou a palavra azul para o livro Tempo do Fim ou a palavra verde e azul. Tá bom? Então não perca tempo. Mande já para que nós possamos atender você da melhor maneira possível. Não se esqueçam, gente, do nosso projeto Outdoor. Nosso projeto Outdoor é muito importante. Ancião, por que o projeto Outdoor é importante? O projeto Outdoor, pessoal, não tem por objetivo expor doutrinas sectárias. Não. Tanto é que aqui no nosso canal a gente nem fica tratando muito de doutrinas sectárias. Cada um crê no que quer. A gente traz um assunto ou outro mostrando a verdade sobre, abre aspas, a verdade. O nosso projeto Outdoor, ele tem por objetivo chamar a atenção das autoridades, que é onde nós temos que recorrer. É na instância superior. Não tem jeito. Chamar a atenção das autoridades para o ostracismo praticado, incentivado, incentivado pelo corpo de governadores tejotianos. Tem como objetivo mostrar a difamação que a pessoa passa em tais comissões. Então, é esse que é o nosso objetivo. Então, por exemplo, se você foi desassociado, você enfrenta essa situação, isso ainda te machuca, vem colaborar com a gente para esse projeto. Ancião, como que eu faço? É muito simples. Você vai enviar para nós a palavra GRUPO para o WhatsApp 19-989-905-206. 19-989-905-206. Tá legal? Manda a palavra GRUPO, um dos nossos administradores vai falar com você e aí você vai entender todo o projeto, bonitinho. Tá legal? Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. A gente se vê.